de vovô devido à zoeira da galera sobre o carro né que é o vovô Orola eu vi que você fez uma plotagem aqui e isso aqui é o ataque foi é o ataque isso é tanque de guerra isso aí isso aí eu tô pensando em comprar um cortar para fazer picape para usar na obra mano esse aqui é o puro rapaziada imagina a foto dos dois juntos mano a diferença é a inspiração né desde quando eu vi esse coroa nas bbs quando a leca montou já para mim já lembra lembra aí primeiro quando eu pegar um corolla eu vou é quanto que já ofereceram no e aí eu encontro nele nesse estado e eu não vendo sem pila aqui é oi 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 salve salve sete vertubers começando mais um blog no canal sete noito esse blog de pretencioso aqui na frente da sete house hoje eu tô recebendo a galera da terceira idade a galera né um brother da terceira idade tá vocês vão ver que é esse senhor aqui tudo bem meu parça rapaziada sem limite né mano louco rapaziada é o seguinte galera recebi a visita dos meninos aqui brincadeira a parte né ele se caracterizou de vovô devido a zoeira da galera sobre o carro né que é o vovorola ele veio conhecer o carro da leca porque estão indo agora lá na castor colocar a suspensão ar no coralão pode tirar a máscara se você quiser viu meu parça e para a galera ver aí agora agora sim agora sim e aí meu brother como é que tá as coisas meu mano tudo certo aí meu parceiro obrigado pela visita tamo junto aí né montar um projeto aí eu vou mostrar o antes e o depois né meu parça porque agora a gente tá vendo o antes mas eu quero ver o depois aí veio buscar inspiração aqui na na ideia da altura do carro da leca foi 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 tamo aí né montando um projeto andando na fixa aí agora vai mas na ar né fica vai ficar chique mano e essa cor que ano que é esse corolla mano 2003 é 2003 é um ponto oito o cheio né auto manual manualzinho ponto oito rapaziada da leca é automático e já tão causando fazendo burnout lá na frente da garagem olha lá eu tô falando você que aqui cara os vizinhos vão me matar meu parceiro fica doido né os vizinhos vão me matar porque é assim ó e aí detalhe em plena quinta-feira né parece um sábado né quarta-feira aliás eu já quarto tô perdido no tempo hoje eita nós ela fala o vizinho tem gente que tá ó não não aí não vem aqui vem aqui aí não na frente da casa do cara não velho você quer fazer burnout você faz aqui aqui na frente mas não lá né você vai fazer burnout na frente da casa E aí esses jovens não para não dá nem para fazer uma entrevista saudável com os meninos aqui e vamos mostrar o projeto para galera chega mais meu brother vamos lá vamos começar aqui por esse capô porque eu vi que você fez uma plotagem aqui e isso aqui é o taque é o taque qual que foi a ideia então camarada meu que é clínica de envelopamento que a gente tava no evento foi vamos fazer um negócio diferente foi vamos aí puxou o verde com roxo que ele faz também para o taque aí combinou né olha olha como é que ficou galera e deu um misto de cor porque como é o camaleão ele fica vermelho ele não deixa ele não deixa eu gravar como é verde e o camaleão dá um misto de cor ficou um degradê olha como ficou louco rapaziada você não pensa fazer o carro inteiro assim não penso 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 ano que vem se Deus quiser fazer o carro todo vai ficar bem diferente mesmo já é diferente né a cor cor né não cara eu nunca vi um corola dessa cor aqui mesmo tempo que eu tenho vontade eu tenho dó pela pela cor do carro né por ser verde sabe o a cor o nome dessa cor verde floresta e ficou louco queimando e aqui no projetor que que você aprontou conta aqui para mim então eu os farol já tava queimado né as lentes não quer dizer aí eu fiz máscara negra e um camarada meu me deu um o projetor já vamos montar um tipo algo diferente aí fui lá e montei ficou legal hein mano olha aí galera é a receitinha de sucesso né colocar o projetorzinho aí colocou um lipezinho aqui na frente também olha como ficou louco que aquela receita para dar aquela encorpadinha no carro agora vamos falar um pouquinho dessa roda aqui o conjunto de roda e pneu que que você tá usando eu tô usando as coisas bbs da rodeira talo oito e meio os pneus 95 40 e 17 que vai ficar perfeito quando você baixar na área hein meu brother vai vai ficar tô ansioso para ver como que vai ficar porque como é oito e meio galera vai ficar bem legal bem diferente e bbs é bbs né não tem muito que discutir cara eu mandei fazer o o center cap verde para combinar e as coronhas verdes né para dar aquele é o detalhe que não adianta é o dono do carro que escolhe que escolhe né que chique demais meu brother eu tô ansioso então para saber o resultado final com certeza a castor vai me passar foto do seu carro para mim postar nas suas redes sociais quando tiver pronta para mim que para gente ir lá agora que vai vai fazer uns vídeos e aí depois do resultado a gente vai fazer uma mídia dele montado para fazer com vai ficar chique mano parabéns eu espero você voltar aqui para fazer uma fotinha na frente da set house aqui pode ser semana que vem já tá pronta e a gente combina tudo certinho e tira os dois vovorola na na garagem é então fazer uma foto dos dois juntos vai ficar louca foto hein mano ai que chique rapaziada você é louco hein tô ansioso não vejo a hora de ver os meninos também montando esse carro aqui com certeza vai roubar a cena é uma cor diferenciada como eu falei para vocês e corola é corola né mano isso aqui é o terror dos mecânicos não quebra isso aqui não quebra não é só só andar óleo e gasolina aí é só só diversão não quebra eu falo para galera eu tenho da leca ali ó tudo bem que ela não anda muito mas mesmo assim mano a parada não quebra não negócio é tem que de guerra o arquiteto você que você já teve um desse né que você falou não foi não sobe aqui para nós já tive um desse né já tive um desse e aí beleza mano não quebra o negócio né mano você é tanque de guerra isso aí isso aí eu tô pensando em comprar um cortar para fazer picape para usar na obra mano ó o relativo na área também suave ó destacados também com nós aí rapaziada ó é tanque de guerra mesmo velho é tanque só pastilha de freio e óleo mano não tinha mais nada é tanque é tanque ó e por falar em hoje ó falar em exclusividade hoje o negócio tá chique aqui hein Rodrigão você tá vendo né ô destacados cola com nós aqui fala com nós aqui que esse aqui é o puro viu esse aqui é o puro rapaziada tem gente que nem conhece tem gente que nem conhece rapaziada eu cheguei naquele bar que você fez com o gofão mano cadê a soldou a porta cadê a porta mas isso aí quem sabe quem é amante de Volkswagen sabe que isso é exclusividade hoje em dia é vamos aproveitar que a gente tá aqui na resenha vamos apresentar teu carro para rapaziada eu queria que você me contasse como que esse carro surgiu na tua mão onde você achou e qual que foi a ideia do projetinho meu sempre foi sonho né ter um gofão jeitei duas portas né cara era um sonho muito distante acabei desfazendo do meu gol turbão opa você viu você viu que a gente tá precisando do espaço logo da garagem ali né meu parceiro tá ficando pequeno tá ficando pequeno aqui tá ficando pequeno e aí vendi meu gozão turbo com a dor no coração e achei esse carro em Anápolis Goiânia cara 1180 km daqui cara vai buscar criança vai buscar criança 16 horas de busão 12 horas na rodagem 72 horas sem dormir mas aí pegou ele todo originalzinho rodinho original suspensão batendo tudo funilaria para fazer não tinha junta no motor tudo cola enfim resgatei o carrinho aos poucos a gente veio montando então fiz a funeca veio com os para-choque americano né para quem não sabe o cachorro o cachorro tava lambando a minha perna não tava entendendo muito bem o vlog é isso já veio com o para-choque americano né quem não sabe ele é um pouquinho mais robusto né então ele vem com é tu peraí deixa eu mostrar a diferença aqui para galera ele vem com side maker né que é a obrigação do estado americano side maker é e com ele já no para-choque americano trazer também americano tanto que é a mini placa é a única que cabe cadê vamos ver rapaz é exclusividade mesmo hein rapaziada ó e aí eu montei as hotforms que eu vi uns seis anos atrás um projeto igualzinho lá na gringa com essas horas demorou muito que é uma roda que lançou seis anos atrás achei na internet comprei com que a suspensãozinha acho que aquela receita do sucesso que não tem erro né para o golfão ó é 18 né 18 8 e e meio é a receita né receita como o site dela joga muito para dentro colocar o espaçador 18mm na frente 25 na traseira senão trava no amortecedor se é louco que conjunto perfeito galera nesse carro é sonho né tanto que quando saiu dois vinhões ninguém queria né porque era um carro né esportivo que não atendia a família né e hoje virou um íncone acho que no mundo inteiro né acho que é o golfe mais desejado aí você vê como é que é né mano coisa que ninguém queria hoje em dia vale uma nota né mano o quadrado quem queria ler 5 6 7 anos atrás gts pegava por 20 25 hoje beirando 6 150 pau e é a tendência do mercado com esse carro também né já tive propostas tal é quanto que já ofereceram no golfero sem conto nele nesse estado e eu não tô vendo sem pila aqui e recusou recusei recusei um Jetta mais 30k esteja o dois é que assim como eu falo Jetta a gente acha toda hora agora isso aqui rodando é difícil né o Faustino vai ver esse vídeo ele vai te chamar você na proposta viu só o Faustino mas não foi busquei no mesmo estado hein mano o Faustino é lasanheiro viu tá indo buscar tá indo buscar onde tem golfe assim o menino tá indo tá indo buscar e a interna a interna originalzinho original aqui é e ainda tem um tô com projetinho de fazer os bancos de evoke né é fazer aí você é louco velho ficar louco demais aquecedor de banco individual o manualzinho porque um dois dias tá com som original guardado coloquei a soleira gti e um ponto oito turbo vinte válvulas né só tá com a turbina dos 180 cavalos chique demais é um carro bem na mão gostoso né andar de jeito aí quebra-banca né mano é o racional já fala tudo né que louco que louco meu parceiro satisfação total da hora mesmo mano eu que agradeço você aí parabéns pelo carro e a próxima oportunidade vamos fazer uma noturna aquela Produça 7008 com ele ano que vem ano que vem promete aí viu tá aí já né ano que vem tá aí ano que vem tá aí rapaziada olha que chique pois é essa é a visita que eu recebi dos meninos aí hoje rapaziada pessoal vendo aí o parceiro do Corolla veio pegar a ideia porque o Daleca tá aqui quietinho ele falou pô eu queria que ver mais ou menos a altura que vai ficar tal não sei o que e aí meu brother chega mais que você achou vai ficar da hora ali altura imagina a foto dos dois juntos mano diferente ele é inspiração né desde quando eu vi esse Corolla nas BBS quando a Daleca montou já para mim já lembra lembra aí eu falei meu quando eu pegar o Corolla eu vou montar aí eu montei com as rodas 18 da Porsche não gostei e como eu já tinha visto Daleca primeiro meu vou montar as BBS aí achei essas BBS tala 8 e meio chique demais tá aí rapaziada então ó eu decidi gravar esse vlog para vocês assim rapidão mesmo nesse formatinho só para a gente não perder a viagem dos meninos aí que estão indo lá para Castores um dia aí montar mas a cena tá formada aqui viu imagine lá embaixo como é que vai ser na garagem meu brother vai ser o ponte vai ser o ponte aí foi satisfação conhecer também peço obrigado você conhecer seu espaço aí que Deus te abençoe amém nós todos e é isso aí eu ia ler você merece ser um cara batalhador e marcha né e lembrando que os parceiros tem canal no YouTube chega mais aí meu brother vamos explicar para vocês são vocês dois juntos é isso vocês dois junto chega aí meu brother vamos aproveitar aqui ó finalizar o vídeo mostrando para rapaziada vocês dois abriram o canal chamado destacado certo isso ele é um parceiro do rolê sempre tá aí fazendo os rios comigo a gente faz aquela resenha com o vovô Orola então faz dois anos de canal então aquele vlogzão é um conteúdo simples e objetivo também na pegada da hora então galera destacados no YouTube destacados também assim com com um K no no Instagram redes sociais tudo só acompanha rapaziada vou vorola vouvorola então eu chuto ó traz vouvorola aí para tirar foto tá com o Daleca fechou tamo junto então valeu rapaziada rapaziada então deixa aquele lá que para fortalecer a dedicação aí usar uma passagem rápida dos meninos pela set house vieram conhecer também ali como estão aí os as construções da garagem sete mil e oito que em breve vai ser feita justamente para recepcionar essa rapaziada e fazer muito conteúdo top também com eles beleza vamos que vamos agora os meninos vai lá para um dia aí e em breve eu posto nas redes sociais a foto do Corolla pronto na ar castor vamos que vamos chama fui